Tá jóia, tá quase tudo pronto, vai rolar a bola aqui no Ponto 1 da da Silva Arena É decisão pra você da Taça Comercial Top, Taça Paraná edição 2022 De um lado o Ferrari, aqui tá o África do Petro Começa o jogo, tem bola rolando, é decisão aqui na TV Braga Brasil A bola corriu demais, o goleiro Tinta saiu no bom, mas antes dele apareceu ali O Ricardo Zóio pra ele, a bola tem a liga de lado, reposição da equipe do Ferrari Matheus, de novo ele, entregou no meio, o domínio ali, o Hugo Tava livre de marcação na entrada da área, mas na hora do domínio, o Hugo Adentro da área, a tranquilidade do goleiro Tinta, que sai jogando aqui no campo de defesa com o ET Ele já joga pelo meio com o Ricardo, o Ricardo prefere a obrigação direta lá na frente A bola não chega no ataque, melhor na recuperação da equipe do Ferrari Ele perdeu, o Christian acabou perdendo Veio aqui o ataque com o Danilo, vai bater pro gol Batida forte, rasteira o goleiro, o João caiu pra fazer a defesa ali, Felício Tentou a jogada individual ali, o Camisa Meia Luz e o Reinaldo acabou perdendo Reinaldo na recuperação ainda, a equipe da Fama ou pra BCT Foi pra jogada individual, conseguiu, toque na direita, pode pintar o primeiro Cruza, amigo feito no meio do caminho, vem o desvio A bola sai aqui do outro lado, com posse de bola de novo pra ET, ele molas fama E o goleirão ficou caído lá, Felício E de novo vem bola na área, ET, levantamento sozinho, cabeceio Foi pra rede, subiu sozinho, sozinho sem marcação na cobrança de escanteio E aí venceu o goleirão João, pra abrir o placar na marca dos 5 minutos e 20 É primeiro Lagos mais alto, bem em cima do lance, marcou, né, no colchão da camisa E depois a aplicação do cartão amarelo Tem falta pra bater a equipe de Molas Flama, Juvenal Dois jogadores mais uma vez, protegem ali a barreira Tumulto lá dentro da área Outra vez bate curtinho, Juvenal, prefere volar do lado Pra buscar o futebol ali do Ricardo Arriscou, bateu, teve o desvio E a bola foi morrendo na mesa, do lado de fora, mas com desvio no meio Vem Messias Cristian entrega pra Mateus, acabou perdendo E ela sobra nos peixes de Cias Messias entrega aqui do outro lado, pro autor do gol domínio Contra a pinta, marcação do primeiro Só o Raimundo diz que não deu nada Deixou seguir Entrega aqui na direita Faz o domínio, Cristian, gira o corpo Vai jogar, tem marcação do Raimundo em cima dele Ele deu pra mim pra camisa número 8 Rola, bola, 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 bola Bola batida, bola, liberdade, agora Foi pra jogada individual Vai entregar aqui na direita Mas estrago mais Ele entrega pra E.T. Bota lá, Cristian Entrega pra... Camisa número 7, Careca Entrega pra Juvenal Juvenal do outro lado, retoma pra Careca Agora com Douglas, Cuba É ele quem domina É Juvenal quem fica comigo Lá foi lá Pegou muito Vai, vai, vai Mas o forte tira dali Reposição de bola pra equipe De novo O contra-gol que agora é da equipe do Ferrari Cristian na frente A bola pra Mosquito Sai do gol tinta Prove A equipe da Ferrari que chegou a essa decisão Da Taça Paraná de Futebol Suíço Ao vencer na semifinal Do Sanfermundo Pelo placar de 4 gols a 1 2 gols de Cristian 1 de Renault e outro gol Mas é uma lação que é uma ataque Tentativa lá do lado Ela sobra com o Messias Vai arriscar dali na trave Um chute forte do Messias Agora explodiu caprichosamente na trave E um dos maiores da raiva Da Ferrari que perde o jogo pelo placar de 1 a 0 Já estamos com 2 terços deste primeiro tempo Agora tem 20 minutos de bola rolando 1 para a bola, 1 a 0 para a Ferrari Cristian E entregou muito bem ali pro... Vai bater dali rasteiro Pegou a bola passada Deu bobeira do meio de campo O Matheus acabou perdendo Melhor para a recuperação da equipe A bola aqui com o Tuba Levou na liga de fundo Fez o cruzamento Aí eu fiquei em dúvida se ele cruzou Se ele bateu, Felício Os dois da badeira protegem o canto direito do goleiro Tinta Tem perto da bola do lixo Um pouco mais atrás está o Venan Tem por ali também o camisa número 3 O Paiva Deve ser o Venan Autorizado Pelo na direita Partiu para a bola Meia altura Pega o goleiro Tinta meia altura Bom, soco na bola Tá lá o camisa número 10 O Cristian Me parece que também o Mosquito está por lá Mosquito e Cristian Os dois perto da bola A proteção agora é no canto esquerdo do goleiro O Mosquito sai da bola Autorizado Vem Cristian Rolou do lado Para a batida Olha por sobre o goleiro Finalização do Hugo A bola foi por cima E a quinta falta coletiva da equipe de Ferrari 5-4 de contas Vitou ali o árbitro Matsubara Neste evento da partida Para o campo de ataque A equipe de Mora Sama Olha o ET ganhou a jogada Vai bater para o goleiro Mas aí na hora da batida Não pegou legal na equipe do Ferrari Matheus Bate ali com o Cristian Apasta de qualquer maneira Já estamos por conta do árbitro da partida Já ultrapassamos os 30 minutos de bola Olha o Cristian Na frente Tem marcação do Guberal em cima dele Levou na liga de fundo Fez o cruzamento Alex Não conseguiu virar para bater E aí descarrega de qualquer jeito A equipe de Mora Sama Tem um partido de bola ali com o Tuva Não chega nela Por baixo Rasgou o Mosquito de qualquer jeito Vale tudo isso aí Diz o árbitro Entregou para o Cristian Acabou perdendo Matheus Outro ataque à equipe de Ferrari Tem ladrão Vem aqui a galera Ainda ele Matheus tentou passar para o 3 Mas conseguiu Acabou perdendo Tuva Agora a rola Sama que está no ataque Lançamento do Limbo na frente Para Gabriel Careca Mas a bola morreu demais Vem embora Líder e fundo E o árbitro vai pedir a bola Vai encerrar o primeiro tempo Com 31 minutos de bola rolando Aí sim aponta o centro do gol Anderson Santos O Matsubara vem da Taça Paraná Para você Apita o árbitro Autoriza Anderson Santos O Matsubara tem bola rolando É segundo tempo de decisão Para você aqui na Taça Paraná Comercial Top Temos 30 minutos agora Para a equipe de Mola Sama Consolidar Essa vitória E para Muita falta não existe O Matsubara foi infeliz Nessa lança Lança normal O cara ganhou Ganhou só a bola Era só ele ver a projetória da bola E ver que não foi falta Mas a falta foi marcada Messias Vem para a batida 3 minutos de bola rolando Etapa complementar Sai da bola Messias Cuidado que vai sair alguém Do pé da trava A gente vai receber essa bola Como é aí Dois homens na Baveira Autorizado Juvenal Golou lá do outro lado Foi para a pinta Entregou na frente Buscou o Messias Pegou Largando Ele não tinha ninguém Bom a defesa do goleiro Outro lado para Betinho Faz o domínio Tem na frente O Alex Ele prefere mais atrás Com o mosquito Devolução para Betinho Por baixo O briga pela bola O careca Ainda ele o Betinho Aqui do outro lado A bola chega para o Hugo Tem no meio Pedindo bola O Christian Demorou Chegou Ele aí Da Christian Para Hugo Aqui na tentativa Do cruzamento Apareceu para fazer o corte Ali o camisa Do 5 Na hora Na hora Do cruzamento Cedeu Esse cantinho Parece que vai De bater Que bola Isso aí Felício Vai rolar aí Dá o bote aí Dá o bote aí Vai sair E o cartão Tem na falta Cobrança Davi Na bola Bateu Em cima da barreira Sobre a gente Gol Tuba Camisa número 9 Foi para a rede Tuba Oitavo gol dele Na competição Depois da cobrança Da falta A bola ficou Solta Dentro da área Pedindo Michupa Michupa E apareceu O pé de Tuba Para balançar a rede Jute forte Indefensável Para o goleiro O Ferrari O Betinho Vem também Vamos abrir Felício A equipe do Ferrari Que busca agora Reduzir o pro Joãozinho No jogo Pedro Entrega mais atrás Buscando o futebol De Joãozinho Na frente Na tentativa De Leitão Não conseguiu fazer O domínio De Leitão Recuperou ali Careca E entregou de lado Ela sobra para Davi Vai para a jogada Individual Puxou para a perna Esquerda Bateu pro gol Pegou o goleiro João Entregou aqui Ao lado Bola Falta O Douglas Atenção Pode pintar O terceiro Bola batida Pega o goleiro Voltou Davi Explode Em cima Da defesa E agora Foi para o solo O jogador Do best Falta para a batida Do ET Lá pelo lado direito Não tem muita pressa Matsubara conversa Ali dentro da área Com Douglas O Cuba ET vem para a bola Vai automizar Bola curtinha Lá na frente Para Davi Tentou fazer a finta Davi Acabou perdendo Acabou perdendo Recuperação Coleitão Sai jogando De qualquer maneira Tá pesado Você vai lá? O ET Juventude Acho que é o time do Pedro Vai no campo bom Mãe Estou com dor A bola no meio Com Juvenal Para a Tuba Devolução para a Juvenal Dentro da área Juvenal Fez o terceiro O terceiro da equipe O terceiro da equipe de Molas Fama Bola trabalhada Pode pintar o Tuba Pode pintar o quarto Afasta a defesa Voltou Luizinho Perdeu Perdeu Outra vez Luizinho Levantamento Do outro lado Buscando o futebol Do jogador Que é ET Fez a pinta Puxou Na tentativa De finalização Tá correndo Atrás dos jogadores Do Fama Até os donos adenos Estavam bem Estavam bem Entre o Brasil Depois do terceiro do Vão E tem falta Para bater Equipe de Molas Fama Davi Quem está na bola Três homens da barreira O goleiro João Pediu proteção Para o seu canto esquerdo Davi Um dos artilheiros Do time Partiu para a bola Pega o Boluindo Ela volta Ainda com a equipe de Molas Fama Camisa É só reposição Para bater a equipe Do Ferrari Alex Para jogada individual Pode pintar o gol Para Leitão Dentro da área Bola batida E o gol Gol Ferrari Leitão Camisa 25 Para diminuir O placar Aqui na Irã da Silva Na mata dos 30 30 minutos Jogados Etapa complementar De jogo Leitão foi para a rede Depois da jogada Individual do Alex Ele colocou O trato Do goleiro Para fazer o gol De número 2 Do Ferrari O banco de Molas Fama Pede imediatamente O fim do jogo Eu creio que já estamos Caminhando para isso Vai terminar a Taça Paraná Molas Fama está no ataque A bola aqui com o Alisson Deu no meio Na tentativa De buscar o futebol Ali do ET Alisson brigou pela bola Perde Melhor Molas Fama Tentou sair junto O Ferrari O árbitro vai pedir a bola Pediu Molas Fama Molas Fama Conquista o título da Série A 3 para o Molas Fama 1 para a equipe do Ferrari Molas Fama Compeão da Taça Paraná De futebol sul Edição 2022 Comercial Top Jogadores vibram No gramado Fazem a festa Vitória importante Vitória maiúscula Time termina a competição De forma invicta Não perdeu sequer um jogo Ao longo de toda a competição Molas Fama Conquista a Taça Paraná Comercial Top É campeão 2022 Felício